E aí, começa a batalha logo aí! Eu chego e represento sem fazer pose, eu vou bater agora no mano 14, cê tá ligado que o bagulho não é inglês, eu falei 14 porque o mano chamou de 16, eu copiei a ideia dele, tá ligado? Porque o moleque te deixou em treme, mas não dá nada, como eu já vi na outra batalha essa levada, tô entregando o primeiro, tá ligado? Porque o bagulho eu gosto do improvisado, eu vou tentar e eu vou falar de novo, eu gosto de terceiro porque o bagulho é louco! Você não entrega a batalha pelo amor, você entrega a batalha na parcela desculpa de perdedor, aí você entende? Aqui cê é pipona, cê tá falando aqui e vai nas ideias do jeito, aí! Você não manda bem na moral, você já provou que você não é original, não me imita, aqui cê não pode crer, eu vou mandar agora o R LAP pra você! Porque aqui cê não manda uma base, não imita, ele não imita, eu que você passa de face! Se eu entender, aqui vou te explanar, cê tá ligado mesmo, cê é um danse, eu vou te chavar! Porque aqui, eu sigo na levada, tira as suas idiotices, não sobra nada! E aí? Quem curtiu a rima dos outros faz barulho aí? Quem curtiu a rima do 15 faz barulho aí? 0015, 15 Recomeço! Vai, 15 Se é um bosta mesmo, representada aos vagabundo Aproveita quem pegou o primeiro e entrega o segundo Aí fica mais fácil, pode pá Eu mando aqui parceiro e logo que eu vou de chavar Porque aqui eu mando num momento Sem mais um round que esse mano é só uma perda de tempo Porque eu vou te explorar aqui nessa sessão Porque aqui parceiro eu mato que cê vacilão Cê é o outro, aqui você é freguês Cê é o outro, mas ganhar de mim tem-te outra vez Se eu entendeu, hoje não vai dar Aqui parceiro novo que eu vou ter que te zoar Porque aqui nas ideias você é o palema Pichador, tomei um susto, caiu e sempre o apoio Pichador, tomei um susto Atarei, atarei Atarei, pegou um susto Ah, eu nem gosto, hein Sente outra vez, né, o bagulho é louco, já ganhei duas vezes e eu vou ganhar de novo, tá ligado que as ideias se procedem, ganhei do seu parceiro, vou ganhar de você, moleque, olha só, essa é a conduta, ganhei de você e tudo reto, mais uma vez ganhei da dupla, olha só pesadão, tô mandando, eu não sei por que que tá fazendo assim, cê tá ficando? E fica, dá 15, rebola e fica! Eu que tô mandando, finalizando! E aí rapaziada, quem curtiu a rima do 15, faz barulho, quem curtiu a rima do outro, faz barulho, e quem quer terceiro grita sangue! E aí rapaziada, quem curtiu a rima do outro, faz barulho, e quem curtiu a rima do outro... Bom, e aí rapaziada, quando eu já fiz barulho, eu fiquei muito jusqu'o meu tempo e eu me perdi aqui quando eu fiz barulho. Bom é! Não fala de tica, aqui cê tá pegando Eu dei um chute na sua bunda e você sai daqui quicando Porque aqui eu levo, chego e já te digo Cê não deve ficar, você tá nas condutas de Kiko Ó, tá ligado que o bagulho nós é chave Eu vou te dar um atropelo, eu sou chave Olha só, é você que tá quicando Na disciplina, o malandro que tá balançando É, pode crer, eu vou mandar agora, eu proceder agora Pra você me entender, porque vai pra puta que eu pariu Quando o chave se escondeu no barril, era de pôvara E o 15 tinha explodido Ó, primeiramente, demorou, pode ir pra Faz o mesmo, o microfone eu ainda vou passar O bagulho é louco e eu tô te falando Cheirou o pó, né, tá estralado, tá se acrobando Cala a sua boca, cê tá ligado, parceiro, que a ideia é mais louca Aqui eu mando só um instrumento, passa o mic pra mim Que na minha mão tem mais aproveitamento Ó, tá ligado que a ideia é a proposta Vou passar o mic, uma hora vir uma boa, a outra vir uma bosta Olha só, eu tô falando, tá tão genial que o meu pensamento eu tô te passando É, é, cê tá passando o pensamento na parada Mas você fala tanta bosta que acha que sua mente é uma privada Olha só, eu vou, mas eu não adorado Se sua mente é uma privada, eu puxo a orelha e vou descarga Cê tá ligado que o bagulho é louco Falou aí o famoso boca de esgoto Pega a fita, cê lá atrás do 10, pelo aguento, é tartaruga ninja Pega a fita, pede a fita, pede a fita Não rapazão, o que que cês vão escolher, hein? Se ligar só Vamos fazer a votação Quem curtiu a rima do 15 e faz barulho, hein? Quem curtiu a rima do outro e faz barulho, hein? Eu ainda não faço controle, hein? Eu deixava esse maluco falar isso pra você, eu agrediria.